O Lampião quer saber de onde vem a inspiração. E quem vai falar hoje sobre a sua inspiração para criar a capa da 11ª edição é a editora de arte, Kyria Ribeiro. Kyria, o que te inspira? Bom, esse processo de produção da capa da 11ª edição do Lampião está sendo muito produtivo. A gente tem feito várias abordagens, várias análises diferentes. E o que me inspirou para estar elaborando essa capa da 11ª edição foi o documentário que a gente viu em sala de aula do Manuel de Barros Só 10% Mentira. Um documentário que fez o refletir bastante, que faz a gente ver as coisas de uma outra maneira. Exatamente esta a proposta da 11ª edição da capa do Lampião. Aguardem! E aí Obrigado.